Salve rapaziada, aqui é o Arruik Scrox Vem falar que eu faço lives na Rocha quase todos os dias Link aí na descrição E no vídeo aí já deixa o likezão Manda um comentário pra aumentar a relevância E se inscreve no canal Agora aproveitem o vídeo Cadê o Arruik? Tá descansando 30 segundos para a liberação das trocas Venham comigo, irmãos e irmãs Sem clemência Me leve a maiores inimigos Ai Ai Terminou Minha cartapa Eu não quero jogar mais Meu Deus, cara Que sequência Que sequência Que sequência É, que sequência Ué, tomei dois Nossa, que sequência Ai, cara Que sequência Que sequência Caraca, ele dá muito dano, velho. Tava com medo mesmo. Fica de boa aí, cara. Fica de boa isso aí. Não é, deixa ele crachar, meu Deus, cara que eu sou muito burra. Não é, não crachou, não. Sorte a minha. A todos, só o que resta é a morte. Meu Deus, Lê. Cara, e eu colocando outro ar de novo. Ah, meio de medo. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é. Está implacável. . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Tá dormindo? Um aliado foi eliminado. Falou. Eu adoro o desafio. Ah, filha da p**a. Vou morrer. Vou morrer não. Vai, que nem me engano. Caramba, errei. Acho que a Axe tá lá embaixo. Eu esqueço da gota, p**a. Abra a gota, ué. Pra eu poder spamar mais os kills. Você foi de flash de TP ou o Bolo foi de flash de TP? Ah, tá. Ah, tá. Um aliado foi eliminado. Tu! A todos. Um aliado foi eliminado. É a morte. Dorote é um jogador. Porra, velho. Esse aí tá gigantesco, velho. Abra. É o que você derrubar. Ah. Ah, tá. Não. É o mesmo. Ah, tá. Uh. Ah. 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 Tem que se atrever a desafiar Hummm Você vai armar se o melhor tinha o dinheiro da bota Eu acho que não vou comprar mais o outro Hummm Hummm O meu pai O rei Hummm Ai foi eu que rezado Não tem sorte Hummm 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 Lud Oh Pra gente juntar isso Não 又 O Carcos Quarta em azar Eu acho Toma, Mali. A gente já tá um verbo, pô. Tô sem mana. A outra bola de Ruptor é bom? Mais ou menos, filho. Mas eu acho que... Parece interessante e legal no top. Mas legal que é uma drenária no top, tá ligado? Não sei, eu tenho que fazer gota, mano. Eu não faço gota, velho. Não sei. Não sei. Vai no belly of the monster. Tô com a terra aqui, pô, irmão. Cara, olha isso. Acabou minha mana. A gente tem 9 assist. Não, eu não vi. Rodinha anta. Rodinha anta. Nossa, a Jinx cacetou no quarto. Ai, rodinha anta. Rodinha anta do céu. O que eu quero não tem retorno. O que eu quero não tem retorno. O que eu quero não tem retorno. O que eu quero não tem retorno? O que eu quero não tem retorno? Exatamente. Insano, hein? Seria insano. Ah, o Xayatabot... Marquei em ovo. Depois eu falo. Acho que vale a 50 e 50. Ah, qual é? Parece que se morreu. Não. O que eu quero não. O que eu quero não tem retorno. Não tem retorno. Parece que tem o que eu quero. Precisa a cara da garota atalanta. Inter Vereadora. Não tem retorno. Não tem retorno. Não tem retorno. Cara, eu sou muito bom, velho, eu to por aqui. Ah, é impossível eu perseguir esse cara, né, velho. Eu to 12 barra 2, velho. Insano. Eu sou um double-chim. Oi. Eu posso me confiança, não falta a adequidade. Resista! Sua equipe destruiu. Sua equipe destruiu, um inimigo polícia. Aque. Vamos ver se o que ele te destruiu. Vamos ver se o que ele tem.